Gente, nós estamos aqui. Toda vez que a porta do Rafael fecha, ele não consegue abrir a porta. E olha como é simples, dá licença. Segurou na maçaneta, virou e abriu. Eu não fiz força nenhuma. Fechou, segurou na maçaneta, virou, abriu. Hoje ele vai abrir essa porta. Vai, filho. Vai, Rafael. Você pode. Com as duas mãos, não precisa. Olha aqui, Rafael. Olha como que eu tô segurando. Ó, segurou. Firme. Segura firme. Firme. Virou. Abriu, filho. Ó. Vai de novo, filho. Você vai conseguir. Se concentra, Rafael. Coloca a tua força na fechadura. Vai. Daquele jeito que eu te ensinei a segurar. Não é assim. Aí. Força. Vira. Força. Puxa um pouquinho a porta pra você. Igual eu te ensinei e vira. Vai. Força. Vai, vai. Ah, Rafael. Aqui, filho. Ó. Ó. Vai, filho. Vamos. Você vai conseguir. Você vai conseguir, Rafael. Vai. Por favor, Rafael. Se concentra, filho. Por favor, vamos lá. Ó. Segura a porta. Ó. Pega essa fechadura de frente aqui, ó. 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 Pega essa fechadura aqui, ó. 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 Vai. Não. Tá pegando errado, filho. Vai. Filho, você vai abrir essa porta hoje. Senão você não vai entrar no teu quarto. Vai. Com essa mão não vai dar certo. Se com essa daqui tá difícil, a outra vai piorar. Ó. Aqui, ó. Ó. Pega aqui por baixo, tá vendo? Pegou aqui embaixo, ó. Ó. E virou, filho. É só virar a fechadura com firmeza, meu amor. Meu Deus. Vai. Rafael, você tá abrindo. É pra esse lado de cá que abre, tá? Ó. Não é pra lá, não. É pra cá. Força. Ó. Segura aqui. Vai. Filho do céu. Vem, filho. Vamos lá. Ó. Vai, filho. Deixa eu ver a tua mão. Força. Força. Olha lá. Massageia a tua mão. Vai. Vai que você não consegue. Vai. 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 Vai, Rafael. Filho, olha aqui. Segura aqui. Você segura aqui, ó. Embaixo. Tá vendo? Segura embaixo. Firme. Puxa a porta pra você. E vira. Só um pouquinho que você vira, você consegue. Vai. Vai. Assim não vai dar, filho. Assim não vai dar firmeza na porta. Você tem que pegar firme na fechadura. Eu não tô tentando fazer isso. Assim vai escorregar. Eu não tô tentando fazer firmeza. Rafael, por favor, Rafael. Solta essa toalha e vem aqui. Vai. Força. Vai. Não, não é empurrando. Ó. Segura. E gira. Olha aqui, ó. É só girar um pouquinho, filho. Ó. Ó. Vai. Deixa eu abrir o lado de dentro com o meu pé. Não, aqui você vai abrir aqui. Eu tô cansada. Toda vez que essa porta fecha, tem que vir alguém abrir pra você, Rafael. Você tá fazendo isso faz cinco meses. A porta fechou. Aí, vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Força. Vai, tá quase. Vira de novo. Vira, pega pra... Puxa pra você e vira. Puxa pra você. A porta. A fechadura. Puxa pra você. Dá a puxadinha pra você aqui, ó. Olha aqui, Rafael. Vai. Vai. Gente, infelizmente, o Rafael não conseguiu. Mas nós vamos continuar tentando o desafio de abrir a porta. Em nome de Jesus, ele vai vencer. Né, filho? Né? Puxa pra você. Tchau.